Na Horta dos Aposentados, na Ilha Solteira, né, mas eu não tô entendendo muito bem porque eu acho que eu vim aqui faz muito tempo e agora não sei como que a gente faz para falar com as pessoas e para comprar as coisas aqui também, né, aí eu tô aqui no meio da Horta aqui, mas não sei se é Horta, é Bananal, é, agora parece que eu achei alguma coisa aqui, ó, né, olha aí, vai lá para baixo, olha que diferente aqui, né, tentar virar o carro aqui e procurar alguma coisa, porque até agora eu não achei nada aqui, tem gente lá na frente? Hã? Parece um carro, né, não sei se tem gente. Eu vou virar aqui, tá bom então, olha aí, ó, olha como é aqui, ó, os canteiros, né, de telha, né. O senhor tem Horta aqui há muito tempo? 23 anos mais ou menos. O senhor sempre trabalhou com Horta? Não, senhor. Hã? Eu trabalhei na Roça. Hã? De rapaz até, até o 72. Ah, é? Ah, no ano 72. É, aí, piquei na SESP. Hã, SESP. E aposentei em 95. 95. Aí, em 98, peguei a Horta. Hã? Já acabou de três anos. Hã, três anos, ficou de férias? Férias. Hã. Férias por conta. E como é o seu nome mesmo? Koki Komatsu. Até o senhor é difícil falar o nome desse? Não, Komatsu é fácil. Ah, é? O tratorzão grande é Komatsu. Hã, é? Mas não é do senhor a fábrica? Não, é, deve ser mesmo o nome, mas eu... Às vezes eu quero que seja parede, mas não é, não. Não é, não. E aquela senhora lá? É minha esposa. Ah, sua esposa. Como é o nome dela? Francisca. Ah, Francisca. Eu ia chamar Francisco. Mas nascida de Natal, puseram Natal, né? Sim. Ah, ela ajuda o senhor. Ela, não. Ela que é titular, ela quer trabalhar. Ah, ela é o titular. Eu fico só... O senhor é só o... Vai na cola. Onde mandar, eu tô indo. Ela é o chefe? Ela, ela entende de horta. Ah, sim, sim, sim. Agora, essa minha mulher, entende de mato aí, três por dois, porque ela faz chá de tudo. É bom, né? É bom. Tá bom. Obrigado, hein, do senhor dar essa entrevista pro canal Natal Calado no YouTube, pra ajudar o hospital de câncer de Barreto. Ô, pai, bom. Beleza? Eu tenho uma cunhada, logo abaixo da mulher, que mora em Três Lagoas, ela comunica direto com o hospital. É. Onde ela mora? Três Lagoas? Três Lagoas. Ah, sim, sim, sim. Ela tem muito, assim, contato com... Que a turma de lá. De lá, é. E ela também ajuda. Ajuda lá. Ah, beleza. E lá, eu encontrei aqui uma pessoa que tem parente, que ajuda o hospital do câncer de Barreto, aí. A boleta come mesmo. Não, bota o ovo e a largata... Ah, sim, sim. Mas aí, no caso, não tem nenhum remédio que possa combater isso? A gente passa um... Fala que é um veneno, né? Hum. Ele é meio bicho. Cheiro forte. Ele é vaga, não fica perto, não. Some tudo. Hum... Previsa um pouco, né? Talvez, é por aquela nefetalina, nafetalina, junto com água e pôr no perto, acho que ele não vem... A boleta não vem pra botar o ovo, né? É. É. Mas foi um prazer falar com o senhor. O senhor é muito amoroso, muito... A gente agora ficou uns tristes, né? Morreu alguém aí, aqui na Ilha Salteira. Como é o nome do homem mesmo? Josipe. 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 Ele é parente daquele que anda de asa delta? Ah, sim, sim. Eu já puse aquela asa delta no canal lá em Itapu. Mas tem dois ou três agora, né? Mas tem outros companheiros. Onde eu posso encontrar aqueles cabalhados da asa delta aqui? O senhor sabe que eu não sei. Ah, não sabe. Tá bom. Eu sei a loja aqui no Jardim Aeroporto. Ah, sim, sim, sim. Ali... O homem que morreu, né? De ração. Em cima tem a padaria. Hum... Na outra ponta, na esquina de cá, de baixo, era a loja dele. Ah, sim, sim. É, como é que chama? Agropecuária? Ah, aquela é uma de Pereira Barreto que tem conjunto com essa aqui. É, eu comprava a ração lá, lá em Pereira. É, a ração dele. É. Ração, adubo. Ah. Vem dia, né? Porque se morrer, não tem como vender, né? Agora não vende mais. Agora quem fica é os outros. Mas foi um prazer. Tá bom. Olha que bom a gente estar aqui num lugar desse, num dia. Num dia desse de sábado, ó. Vendo as borboletas voar. Borboleta não é muito bom pra horta, não. Ó, encontrei um amigo do Velho do Rio aqui, ó. Qual é o seu nome? Jauri. Jauri, olha. Você faz o que aqui? Mexe em horta? É, nós plantamos hortinhas aqui. Ai, que bom, né? Faz tempo que você mexe na horta? Desde 2013. Ó, faz tempo já, né? Depois que eu aposentei. Ah. Mas eu numa fazenda, ele trabalha 29 anos. Só numa fazenda aí. 29 anos na fazenda? Beleza. Ah, beleza. E a colega do Mirão, da onde? Da Itapura. Eu estudava no Itapura, o Mirão era rapazinho novo. E sempre foi pescador. Ah. E até hoje tem uma amizade sadia. Ah, isso é bom. Perdeu a esposa. É, perdeu agora. Ela tava com mal de Alzheimer, né? É. Ela era ajudadora dele bastante, quando tava boa. Ela vendia peixe pra mim e tudo, né? É. Mas agora, né? Mas cada qual tem um dia. É. Tá bom. Tá bom. Ela falou só não tem dinheiro. Horta tem, ó. Precisa de horta, de alguma coisa da horta, vem aqui, ó. Socorro aqui tem bastante verdura aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. A horta do Socorro aqui, ó. Olha. Não é bonito? Muito bonito. Ó, com freio, ó. Fazia tempo que eu não via com freio, ó. Aí. Isso aqui não pode comer assim, não, ó. Beleza? Tem um jeito. Primeiro a gente comia assim, mas não pode, não. Aí, ó. Olha que bonito isso aqui, ó. Né? Não é bonito? Ó o pé de café. Quem não conhece o pé de café, olha aí, ó. Aqui é o pé de café. Muito bonito o pé de café. Que saudade, quando eu era pequeno, olha aí. Olha o cafezinho. Grande, olha, o tamanho do limão. Muito grande, olha. Sei lá, parece limão, não é? Aqui. Eu tô aqui com o seu Joaquim, ó. Se eu trabalho aqui na terra, Que canteiro bonito, senhor Joaquim. O senhor vai plantar aí? É, eu quero plantar rucla nesse canteiro aqui, ó. Ah, rucla. Sai bem, rucla? Da agora pra frente sai. Ah, é? Não saiu, não. Ah, e alface o senhor planta também? Também. Ali, ali tem um pé de, um canteiro de alface, né? Ó. Muito bom mesmo. O senhor compra muda aqui perto? Não, tem dois caminhões, um vem de Jalos e vem de Arro Machado. Ah, tem um que vem não sei da onde, passa lá em Itapura, vai pra Entre Rios. É de Arro Machado, senhor. É. Vende vinte reais, acho, cartela, ou quinze, sei lá. Não, é dezesseis, conforme a verdura, né? Ah, sim, sim. Dezesseis. Ah, sim, sim. É melhor comprar já muda, meio formadinha, né? É melhor. Ah, sim, sim. O senhor trabalha muito tempo aqui? Vinte e cinco anos só. O senhor tem quantos anos agora, pode falar? Pode, setenta e nove anos. Olha, rapaz, nem parece. O pai está mais velho que o homem, rapaz. Fica quieto, eu não vou mostrar eu, não. Olha, o homem está perfeito aqui, ó. É, estou lutando minha vida aqui, lutando. Aí, parabéns, senhor Joaquim. Obrigado da entrevista aí, tá? Isso aqui é os alfaces do senhor Joaquim, olha aí. Está bonito, ó. Não está bonito? Tem bastante coisa aqui, olha lá. Mas a borboleta não dá sossego, olha lá. Não tem alface. A vaca gorda é a vaca magra, né? Sete anos de fartura e sete anos de fome. É, verdade. Está bom, senhor Joaquim. Está vendo aqui? Olha quanta pitaia aqui. Tem pitaia madura. Olha lá, ó. Olha lá, olha ali uma, ó. Olha aqui as pitaia. É da vermelha ou da amarela? É da branca? Da branca. Essa pitaia do homem, ó. Uma parreira, ó. Né? Caixa d'água tampada, ó. Olha ali, o que é aquilo ali, sei lá. Agiló, né? É da manga aqui, olha como que está carregado. Meu Deus, olha. Olha, muito bonito, hein? Aqui na Rocinha Comunitária, ó. Bonito aqui, ó. Rocinha Comunitária. Não. É, como é? Horta Comunitária, né? Aí, ó. Aposentado. Dos aposentados. De ilha solteira. E escrevendo, ó. Escreve no canal, Natal Calado, no YouTube. Compartilha. Dá um like. O homem aqui do canal, da Rocinha, sou Joaquim, ele já escreveu no canal. Não esquece do Natal Pesca também. Só escreveu, a gente esqueceu de falar para ele escrever no Natal Pesca. Da horta comunitária aqui dos aposentados, olha. Um lugar bonito, né? Então, vindo para frente desse lugar, é a horta. A na ilha solteira. A cidade da ilha solteira, né? Muito boa. Esse classe que fizeram, né? Aí, ó. Muito bom mesmo. Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Muito bom. Olha a cor. Aqui na Proença, da ilha solteira. Beleza, olha. Muito bom. Que beleza, olha. Aí, a Arara, eu vim gravar a Arara, mas falou que só a tarde que ela aparece ali, ó. Mas aí, eu estou mostrando aqui a... Aqui é a ilha solteira. A ilha solteira, né? Aqui é a entrada da ilha solteira. Aqui é o zoológico, né? Ou a turma fala outro nome, eu esqueci, mas é zoológico mesmo que chama, né? Tem gente que chama bosque, né? Mas aqui é zoológico, olha aí, ó. Beleza? E aqui a gente tem uma canaleta, acho que é para não passar ou para a água correr aqui, ó. Muito bonito aqui, ó. Olha os desguichos. A entrada da ilha solteira, né? Olha aí, ó. Muito bom. Aí, a bateria já está indo para o brejo, mas dá para ir na ilha solteira, né? Na entrada da ilha solteira, ó. E aqui é uma maravilha, olha. Que piscinão aqui, rapaz. Olha aí, que bonito, olha. Olha. Muito bonito, né, ó. Beleza, então? Olha aí, ó. Aqui é os... Água limpinha, olha aí, ó. E é asa também, olha aí, ó. Olha aí, ó. Muito bonito, né? Então, não deixe de se inscrever no canal Natal Calado no YouTube para ajudar o Hospital de Amor de Barretos. E a gente sempre está mostrando para você as maravilhas da cidade. Aqui é a ilha solteira, olha lá, ó. A placa lá não dá para ver porque está um sol, mas eu vou tentar correr um pouco aqui o telefone. Olha, a câmera para focalizar. Talvez está focalizando a placa da ilha solteira, beleza? Olha aí, a água subindo. Na ilha solteira, ó. Beleza? Muito bom. Olha lá, caixa d'água. Caixa d'água ali, ó. Olha, o lugar bonito, ó. Beleza? Então, olha aí, ó. Aqui os passarinhos cantando, né? Estou fazendo churrasco. Olha que limpão aqui, ó. Olha que poeirão ali também, né? Aqui a ilha solteira, a cidade mais bonita do lugar. E aí, ó. E aí, ó. Música Aqui é o barco do André e da Jussara E vamos fazer um cruzeiro agora Ó, Natal Calado, melhor canal do Youtube Obrigado Obrigado Obrigado